E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça, 8h54 da noite e eu estou pronta para treinar. Dar um treino, vou treinar com a minha amiga hoje. Acabei de tomar um café preto, assim, tipo, puro. Sim, ó, dá pra ver, tá aberto, ó. Boa noite! Gente, esse é o terceiro, essa aí eu compro hoje, mas esse é pro Gabriel, esse era um molhudo e pediu pra eu trazer um pra ele. Então, estou trazendo. Gente, é bem de sair do banho. No treino eu fiz braço, eu já falei pra vocês que eu não olho de braço, mas não é que eu não osto. É, eu não osto mesmo, sabe, eu não suporto. Então, assim, eu roubei um pouquinho, eu confesso. Mas, gente, meu braço tá doendo, tá parecendo, sei lá. Aí eu resolvi fazer um iopa pra fortalecer a oluna, porque eu tenho muita, muita dor nas ostas, sério. Tô esperando a Brilha chegar pra ele fazer um arroz e um franguinho, e é basicamente isso. Eu amo todos os dias, arroz e frango. Eu não sou muito chegada, arroz. Fechou, fechou. Olha o tanto de arroz. Meu Deus, eu bati a laje. Bom dia, gente. Antigamente, a primeira coisa que eu fazia, quando eu acordava, era escovar o dente. Hoje em dia, eu ia começar a gravar. Os tempos mudaram. Agora eu vou fazer mais em hernia no meu rosto, pra começar o dia já, sabe, tipo... Liberando uns hormônios, assim, positivos. Olha esse abelo. Acho que eu vou fazer uma reconstrução nele hoje, porque faz tempo que eu faço reconstrução. Antes de tudo, então, eu já vou deixar um pré-pul agindo no meu abelo. Meu pré-pul tá acabando. Preciso comprar outro. Gente, seguinte. Primeiro, eu vou tomar meu banho, lavar meu cabelo e eu tô na dúvida se eu faço reconstrução mesmo. Essa reconstrução aqui da L'Oreal. Ou se eu uso isso daqui. Comprei na farmácia. É uma máscara da Alce. Então, eu tô querendo usar isso daqui, porque eu acho que é diferente, né? Uma coisa diferente. Tipo, é uma toa e tal. Lens daqui, eu posso fazer depois, outro dia. Eu não vou até perguntar o que vocês acham. Não tem como vocês me ajudarem. Eu vou usar isso aqui mesmo, acho que tá decidido. Vou usar esse shampoo aqui da L'Oreal Pro Lomper. Vou usar também esse condicionador aqui da Cia de olhos poderosos. Olhos milenares. Vou pro banho e depois eu apareço. Vou usar o meu banho e depois eu vou usar o meu banho. Eu vou usar o meu banho e depois eu vou usar o meu banho e depois eu vou usar o meu banho. Eu vou usar o meu banho e depois eu vou usar o meu banho. Comprei desodorante da Giovanna Baby. Comprei esse desodorante, eu só tô usando ele lá, ele bíceps. Falei, ah, é de experimentar outro. Cheirosinho, achei esse cheiro bem gostoso. Comprei a Masterol também. A boa, né? Mostrei pra vocês. Comprei tinta de abelo. Tinta não, é tonalizante, preto. Eu vou passar um dia desses aí. Comprei um leave-in da Amandia, pra achas, pra abelos acheados. Com cheirinho gostosinho. Comprei uma faixa nova, porque as minhas são todas sujas. Comprei o tonete. Cuidados, higiene básica. Comprei um hortador de unha e um barulhinho de putícula, pra fazer a unha do pé. Eu tô precisando muito fazer a unha do pé. Aí hoje eu não sei o que eu vou fazer. Ainda não deu tempo na manicura, eu tava sem bateria, eu não tava na rua. Então, eu vou fazer sozinha, ou eu vou pedir pro Gabriel fazer pra mim. Mendo. Eu fui na psicóloga hoje. Eu queria muito, muito, muito compartilhar com vocês um pensamento, assim. A gente tava conversando. E aí eu falei uma coisa pra ela. Em mim, mudou um pouquinho essa semana. Eu realmente ordei, sabe? Dos últimos meses pra ela. E aí falaram assim, ah, você tá cheia de celulite. Você tá muito gorda, você precisa emagrecer. E aí eu falei, tipo, isso na minha cabeça. Eu falei, mano, tipo... Por que isso tá me afetando, cara? E isso me afetou. Se eu tava tão feliz com o meu corpo, sabe? Se eu tava tão insatisfeita com o meu corpo atual. Ela me deu uma incomodadinha, sabe? E aí, ela tocou num ponto. Ela falou assim, se fortaleça. Se fortaleça. Porque quando você escutar esse tipo de comentário, você não vai se incomodar. Você vai ignorar. Pra você, isso não vai dizer nada, entendeu? Isso não vai dizer nada. Se você se fortalecer. Óbvio, nem sempre a gente vai estar 100%. E realmente, às vezes, algumas coisas incomodam a gente. Mas a gente não pode deixar isso incomodando a gente sempre. A gente sempre vai escutar alguma coisa. E a pessoa mais perfeita do universo, ela não vai agradar todo mundo. Então, é isso. Ela falou pra mim, se fortaleça. Se for perfeita, sabe? Pra vocês verem, terapia é muito, muito bom. E eu recomendo todo mundo que estiver me assistindo fazer terapia. Se você nunca fez, faça. Se você já fez, faça também. A gente entra lá, a gente fala. A gente se sente mais leve quando a gente sai. Ai, não tá... A gente, às vezes, acaba reprimindo, né? Por não falar a outras pessoas. A gente se sente julgado, às vezes. E na terapia, a gente pode falar abertamente. A gente não vai ser julgado. Hoje eu tô fazendo um vídeo, né? Cuidando de mim. Cuidando da minha saúde mental. Cuidando da minha saúde física. Me alimentei bem de ontem pra hoje. Fui pra academia, fui pra terapia. Então, hoje, gente, tô me sentindo, assim, ó. Nas nuvens. Eu saí da terapia, assim, com vontade de sorrir pra... Pro desconhecido, sabe? Estão feliz, eu saí de lá. Estão leve, eu saí de lá. Tá bonito, céu? Tá bonito. É, certeza. Horas são oito horas da noite. E eu, basicamente, estou completando um dia. Lembra? Porque faz 24 horas. Eu comecei a gravar esse vídeo, a hora. E, então, eu tô completando um dia, a hora, mais. Eu vou gravar pra vocês, mesmo assim. Eu tô indo pra academia. Acabei de tomar um pré-treino. Eu tomo a fé puro mesmo de pré-treino. Nada demais, só a fé mesmo. Já estou, assim, energizada. Já tô falando. E nem uma matra. Então, eu preciso descontar essa energia aí. E veio, né? A fé. Estou com a mesma roupa. Só troiei a blusa, né? Eu tava com a blusa branca ontem. Gente, eu preciso comprar a roupa de academia. Eu não tenho roupa de academia. Entendeu? Porque eu não treinava. Então, eu não tenho roupa. Provavelmente, quando eu for comprar, eu vou gravar e vou levar vocês comigo. Estou aí, esperando. Pleníssima. E, daqui a pouco, eu vou treinar perna. Então, tô animada. Porque eu amo treinar perna. Já tô, ó. Me alocando. Doidinha pra chegar na academia. Mostrar minhas habilidades. E não são nenhumas. Vamos ali atrás de um sul. Gente, a Bama não saiu do treino. Vamos usar esse fitness. Mano, eu não tô sentindo minhas pernas direito. Ai, meu Deus. Tá doendo? Tchau, beijos. Mais um E-Berry. Sim. Eu comprei uma Rafa da Voz. Mas essa aí foi baratinha em R$10, só apenas. Mas eu vou usar a Rafa, entendeu? Então, isso é bom. Comprei um negocinho aí de E-Berry. E falam que é bom também. Um Yopro, que tem proteína, de morango, de chocolate, ovo e tapioca. Abei de voltada à academia. Tô tomando aí meu Yopro. Eu nunca tinha tomado esse de morango, mas eu achei, tipo assim, uma delícia. Juro, achei muito bom. Eu comprei dois, porque eu acho muito caro, entendeu, no mercado. Eu vi no site, é um pouco mais barato. Então, faz mais sentido pedir pelo site em grande quantidade. Mas eu montava com muita vontade de experimentar esse de morango. Aí eu trouxe. Não é muito gostoso, não. Mas dizem que E-Berry faz bem, né, pra mulher, então. Vou tomar minha água também. A Rafa e I vai ser útil pra muitas coisas. Pra academia, eu não tô levando água, eu fico morrendo de sede. Eu vou encerrar o vídeo por aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu posso trazer mais vezes. Beijo e tchau.